Olá pessoal, tudo bem? Eu estou dando umas voltas na cidade hoje para comprar umas coisas e eu estou observando o comportamento das pessoas diante da pandemia do coronavírus. Gente, a coisa não é brincadeira, né? Mas eu percebo que talvez nem essa grande dor que a humanidade está passando de ver tantos mortos, mais 100 mil mortos no mundo inteiro que eu percebo, gente, que ainda isso talvez não vai mudar muita gente. Eu percebo assim, eu sei que todo mundo precisa ter cuidado, né? É, usar máscara, eu até estou sem máscara, mas é necessário o uso da máscara. E praticamente quase ninguém está andando de máscara. São pouquíssimas pessoas que estão usando a máscara. Mas o mais complicado que eu acho é que você entra dentro de uma loja se você chegar perto, não é todas as pessoas, algumas. Você chegar perto, ela sai correndo. Entrei numa ferragista agora, quando eu encostei no caixa para perguntar o preço lá de uma ferramenta, e o senhor lá, assim, nos 58 anos mais ou menos, saiu correndo de verdade, gente. Ficou uns dois metros longe de mim, de costas virava. Então, assim, é incrível. É como se o ser humano tivesse virado bichos contagiosos. Aí você vai passar na rua e a pessoa, algumas vezes, quando você vem ou vai indo cruzar com alguma pessoa, ela sai, assim, esquiva de uma hora, assim, de uma vez, sabe? Como se fosse sair correndo desesperado. Então, a situação é desesperadora mesmo, né? Mas eu não sei até que ponto que essa pandemia vai mudar realmente o ser humano interiormente. Porque Deus está permitindo que isso aconteça, porque tudo é regido por Deus. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. É porque a humanidade precisa aprender através da dor. O ser humano só aprende através da dor, só muda pela dor. E isso é uma lei que rege o universo. O coração do homem é tão duro que ele só pode mudar através da dor. Isso já é confirmado. É uma lei. E muitos não mudam nem pela dor.